O Ministério da Justiça pretende reconstruir a antiga prisão de Ueda-Uberic, que se localiza em Manufarri. O Ministro da Justiça informou que o Governo planeia reconstruir a antiga comarca de Ueda-Uberic, em Manufarri. A proposta será apresentada ao Conselho de Ministros e deverá ser inserida no plano orçamental do próximo ano. O Ministro da Justiça disse ter recebido uma recomendação da Comissão A do Parlamento para ver a possibilidade de permitir os reclusos a executarem trabalhos físicos. A decisão do Governo de reconstruir a antiga prisão prende-se também com a falta de espaços nos atuais três estabelecimentos prisionais. Rony Silva, Miguel da Costa, Artetale.